Mas eu acho interessante que antes da competição eu pude falar com os pais dele, né, sou muito amigo dos pais, né, e a mãe dele é linha de frente aí na pandemia, né, e ela, como enfermeira, ela disse que foi trabalhar ontem para poder desopilar, porque a cabeça dela não ia, se ela ficasse em casa ela não ia aguentar. Ela ficou trabalhando a noite inteira para poder se concentrar e não passar nervosismo, mesmo que seja via torcida, né.